Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Eliton. Hoje vamos fazer um vídeo lá do canal do Games Edu, mais um vídeo aí que a gente tá trazendo pra ver. É um vídeo antigo, tá mano? Dois anos atrás e o título é Perdim na final e o jogo é Fall Guys. Coisa boa, hein? Cara, Fall Guys, joguinho da hora. Joguinho da hora, não passa raiva, é bom. Ih, você passa raiva, viu? Porque, pô, pelo amor de Deus, você começa a cair nas coisinhas... Quando você cai numa coisinha bem facinha e depois não consegue mais sair dela... Mas já era. É horrível. Bora ver, link do vídeo já na descrição. Não se esqueça de lá no canal do Games Edu e se inscrever. Escreve o nosso também aí, se a gente tá na roxinha, pra eu te dar na live e bora pro vídeo. Sem mais enrolação, play. Então, vamos lá. A primeira fase é... Caraca, aquela coisa do Fall Guys. Vai começar, mano. A batatona ali, ó. Ó, batata, 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 batata. Já caiu já. Já caiu no começo. Nossa, uuuh, 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 uuuh. Vai, 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 vai. Não, não, não. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Ó, sai a galinha, galinha. Sai a galinha, sai a galinha. Conseguiu resistir. É ruim quando ficam te segurando, cara. Põe ali, vai, bolando. Vira aí. Aí, aí, ó. Não, não. Já tá dando merda? Sobe, 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 sobe. Atenção, Brasil. Chega aí, mano. É, brabo, brabo. Ô, louco, tá a latinha aqui. Ô, latinha, ajuda a nós. É o seguinte, galera, tem que fugir. Não pode ser amaldiçoado. Tem que fugir, mano. Sério? Ali, 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 ó. Tem os caras com bicho ali, tem que fugir. Os caras com ruim, quer que me passasse o ruim, mano. Não vou deixar, não. Vou deixar, não. Aí, aí, aí. Não, não, não. Meu Deus. Olha o cara aqui, ó lá, 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 lá. Onde ele vai, meu? Sai, fi, sai, fi. Pegou. Ih, meu amor. Sai, balão. Aí, aí, ó. Não, não. Ah, mano. Agora tem que passar o ruim pros outros. Tem que passar o ruim pros outros. Aê, aê. Passa o ruim nele. Conta a minera. Aê. Nossa, galera, é agora, hein? Esse é chato, esse é chato. Olha lá, olha lá. Esse é muito chato. Não, mano, e aí? Rápido, ele vai direto já. Caramba, e agora, moleque? Vai tirando. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Ah, não. Pula pra cá. Bora, 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 bora. Bora, bora. Ai, mano. Já caiu dois já, pra ficar esperto. Lascou. Não vai cair agora, não. Vai, passa, passa. Onde ele vai, meu? Não, 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 não. Primeira prova, vale um. Ó, cachorro quente. Vem não, hein? É um. É passar nessa aí. Ó, só, ó, ó. Sai trepando os outros. Vai bater, vai bater. Vai lá, bicho. Vem, 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 vem. Passa, passa, passa. Nossa, nossa. Bravo. Esse aqui, moleque. Não, ó, ó, ó. Cheio de pegadinha agora, meu. Faz tempo. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Ó, ó. Passou, garoto. Tá brincando, homem, meu. E o importante é não... Essa é chata, mas é fácil. Complicou. Bora. O louco tá rápido ali, que isso? Quanto mais rápido, melhor. Pera, ó, ó, ó. Pra cá. Não, 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 não. Essa é o cara cai muito também, hein. Me jogaram, mano, cê viu? Oô! Olha onde ele foi. Nem ri. O cara empurrou. Vai essa perna de novo. De novo. Bora, tô na frente. Essa aí é fácil. Leva a vantagem. Ó, lobinho, tô de olho, hein. Se vir em cima, te traço no soco. Vai pra lá. Ó, ó, esse lobinho, esse lobinho. Aí, ele vai... Aí, eles estão na frente. Estaria, tô bem macho. Ô, portão, portão, vai, 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 vai. Pera aí, abre. Nossa, o outro passou ali, mano. Vai, filhão. Ó, o balão vindo, o balão vindo, ó. Então, vamos lá. Passou, 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 passou. Toma. Vai, tá em primeiro, né, meu irmão? A rocha. A rocha vai ser o primeiro. Tá na frente, moleque. Tá sussa. Olha a fera aí. Pula. Ah, quase ali. Mas que que é isso? Ó, o pombo louco. Ué. Aí, o bicho tonto. Que isso? Sei lá. É vôlei agora? Ah, saquei, saquei, saquei. É o seguinte, ó. Aí, o que é que tá comendo pela primeira vez. Segura elas aí. De bola em bola, ele chega mais rápido lá. Vai, vai, vai. Aê, joga pra lá, joga pra lá. Deixa a bola aí pra nós. Tem que deixar a bola aqui, mano. Sai. Deixa a bola aí, rapaz. Olha lá. Aê, jacada. Vamos pegar mais. Ah, o que eu vi estão com quatro. É nossa. Mais uma, bicho. Que é ladrão, mano. É nosso lado. Aê, vai, 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 vai. Ui, ui, a briga de bola é bola pra cá, bola pra lá. Balançando e pulando. Olha lá. É bola em todo mundo. Não sei como, porque a amarela é murcha. Ixi. É verdade. Não, rapaz, a bola é nossa. Olha só o vermelho, olha os vermelhos, vermelho. É, passamos, passamos. Tá bom. Vamos nessa. Aê, galera, tem que pular os obstáculos aqui, véi. Aqui, ó. Pula. E se abaixa. Droga, 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 droga. Volta, 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 volta. Pula, mano. O ruim é que os caras seguram, ó. Olha, segura nessa fase aí. É chato. E o bicho te joga pra longe. Olha, eliminado. Mas que é isso? Ganhei um pombo roxo. Essa aqui? Aí sim, hein. Olha o pezinho rosa. Olha, olha aí. Bonitinho. Não sei não, esse pombo aí. Mas vamos aí. Pra cá. Girou. Pra cá. E agora, mano, tá vindo o balão, o balão vindo, ó. Vamos ver se ele vai passar da segunda bola. Desvia. 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 Olha aí, viu. Agora pula aqui. Aê, mano. Vai. Não, não cai não, não cai não. Esvagaram o pombo. Ajuda o balão. Já era. Olha a porrada. Vai, 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 vai. Vai chegar agora, vai. Vai, vai. Tentaram matar o pombo. Esse modo foi o seguinte. É pega-pega de rabo. Como é que é? Bora pegar rabo, mano. É um modo meio... Aí, aí, aí. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Pega rabo. Ah, pior que é mesmo. É um modo meio suspeito. Aí, galera, ó. Eu sou ladrão. Agora tem que fugir. Sai daí, meu. Agora tem que fugir. Sai de baixo. Vamos pra cá. Mas sai, sai, sai. O bicho tá vindo pegar o rabo dele de volta. Nossa, o Otori tomou uma martelada ali. É só fugir, mano. É só fugir. Não, não. Ah, não. O que é isso? Vai passando, tá bom. Laranja tá aqui. Aí, tem melancia aqui na frente. Vai aparecer no telão a fruta. A fruta que apareceu tem que ficar em cima. Laranja, tô aqui já. Os caras caíram ali. Tem banana, cereja ali. Beleza, vou ficar aqui, ó. Tô em cima da banana. Melancia. É onde? É onde? Ah, perdeu. Era do lado aí. É aqui? Nossa, nossa. Nossa, ele teve muita sorte. O que é isso? Cereja aqui, melancia. Uva aqui na frente. Tá, vamos ver qual que é. Tá, eu tô aqui já, tô aqui já, tô aqui já. Opa! Aí, garoto. Essa aqui pisou é vale, hein? Ele só tem uma galerinha um pouquinho. Olha onde ele pisou, bicho. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Não vai cair. Vai, vai. Não. Ah, mano. Onde que é, garoto? Onde que é, galera? Arrisca aí, galera. Arrisca aí. Arrisca aí. Um seguro, outro. Nossa. Vai, mano, vai, mano, vai, mano. Vai, mano, vai, mano. Aê, meu. Vai, 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 vai. Aê, garoto. Nossa, cara. O que é isso? Ó, galera. Essa aqui eu nunca fui. Eu vou tomar um oco aqui. Nada a ver, irmão. Vai. Na reta final. Nossa senhora. Esse ele caiu já sem chegar. Não. Vai, vai, vai. Não, bola. Sai bola. Nossa senhora. A bola não vai vindo com tudo. Não. Tomou a bolada. Aí, passa, passa. Olha aí. Não. Coitado. Cada hora o cara tem que tomar. Olha os caras lá na frente. Não, 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 não. Não. Não, velho. Ah, eu nunca fui. Perdi aí. Eu perdi a final aí, mano. Olimpíadas do Faustão. O cara nem sabe. Pô, eu perdi na final. Nunca nem cheguei na final, eu. É. Ah, caralho. Borracha, mano. Borracha, mano. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui. Passa aí, mano. Bora. Olha o cabelo de ovo ali na frente. Olha lá, moleque. Olha lá. Bora. Vídeo cacetada. Aí, galera. Bora. O Faustão tá mal, hein. Me travaram no portão. Que isso? Que isso? Baixou o bicho no lobo. Vai, 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 vai. Vai de passado, caramba. Aí, mano. Vai, 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 vai. Tá chegando, meu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa. Aqui, banana tá aqui. Banana tá aqui. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Ué, ué, que sacana. Olha aquele pombo ali, mano. Olha aquele pombo, na moral. Nossa, na moral, se fosse comigo. Nossa, você fica louco aqui, velho. Fica um puto. Nossa. Nossa. Todo mundo morreu. Tem que ir no meio pra balancear, senão... Morre. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Aí, a cagada. Aí, sobe, 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 sobe. Tem que equilibrar, mas senão capota. Aí, no meio. Pô, no azul, pô, no azul. Aí, lá, lá, mano. Aí, no meio. Aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Aí, mano, aí, mano. Aí, vai da cagada, vai da cagada. Aí, peraí. Sobe aí, aí, mano. Aquele pombo ali, mano. Olha lá, pega aquele pombo ali. Vou depilar aquele pombo. Ah, mano. Queria ver o que me pare aqui agora. Queria ver o que me pare. Ó, os caras que me derrubam, ó, mano. Olha lá, bicho. Aí, 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 aí. Olha lá, o melhor rodo. Olha que situação, olha lá. Peraí, deixa eu subir aí, caramba. Mano, é muita gente, mano. Olha esse outro, então. Olha aí. Segura, pô. Segura, Edu. Passa. Nossa, é impossível. Não cai, não, não cai, não. Tá na boca. Pula. Vai, 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 vai. Vai. Não vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Ah, vai. Nossa. Olha lá. Que isso? Nossa. Ai, filho. Roubei de volta. Roubei de volta. Não, aqui não, rapaz. Você entendeu, velho? Aê. Não vai pegar meu rabo, não. Hoje, não. É a final, galera. Final de novo, rapaz. Pra cá, pra cá. Aê. Ih, tu negócio quebra. Olha aí, mano. Quebra. Pula. Sai daí, sai daí. O chão quebrando. Nossa senhora. Balançando e pulando. Olha lá. Vai vai aumentando agora. Olha lá. Nossa. Que negócio. Olimpíadas do Faustão. Vai, galera. Vai. Não, 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 não. Não, não. Ah, mano. Não tinha espaço ali. Tava na final. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu tenho trauma desse modo. Aí, um gol pra nós. É. Aqui não, moleque. Tira. Tira. Tô na zaga, galera. Zagueirão aqui. Nossa, louco. Nossa. Olha essa galinha, mano. Ô, louco. Viu? Porra. Tira aí, moleque. Nossa, zagueirão. Ô, eita. Pega, pega. Vai pra lá. Ui, aló. Rapaz, que surra. 6x0. Nossa, 7. 7. Brasil, Alemanha. Não consegui. Sai daqui. Nossa, 9, véi. O azul sabugando sem dó. Ei, nossa, galera. O azul sabugou. Meu Deus, meu Deus. E agora, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Só falta ele ir em mais uma, bitch. Passa, 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 passa. Pega a coroa, vai dar iPhone. Não, ah. Não. Nossa, mano. Pô, tu me deu as boladas. Os caras estão na frente lá, ó. Passou. Bora escorregar um dano não, aqui, ó. É a última. Bora comer. Bora comer. Bora. Nossa. É. Os caras tudo bateram ali, velho. Oxi. É o modo da Mojang. Bora pegar nos ovos. Ai, 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 pega, 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 pega. Olha lá, bicho. Dourador, dourador. Peguei, peguei, peguei. Não, não, sai, sai, galinha. Sai, galinha. Aí, peguei, peguei, peguei. Sai. Aí, aí, vai, vai, vai. O ovo é nosso. Joga aí na nossa base. É um pegando o ovo do outro. É esse modo aqui, ó. Aliadão. Não, sai. Sai, cara. Não vai sair daqui, não. Não vai sair daqui, não. Tá me ouvindo? Ó, ó. Mano. Os caras querem aquele ovo aí, galera. Aí, galera. Deixa o ovo. Aí, olha lá, salve aí. Deixa eu ver o dourador. Ih, o vermelho vai ganhar. O vermelho vai ganhar. Vai ficar aqui na minha mão, aqui. Vai ficar na minha mão. Não. Sai daqui. Não. Não. Ele é meu, ele é meu. Sai. Ah, caiu aí em cima. Aê. Muita baguncinha. Nossa senhora, nossa senhora. Ah, mano. Não, não, não. Nossa. Não, não. Pula aqui. Pula aqui. Olha aí. Aqui. Não, não, não. Aí, aí. Vai, vai, vai. Me deu do céu, galera. Me deu do céu. Cada hora o cara tem que pular mais forte. Ah, não tem mais. Não tem mais. Oh. Oh. Que louco, pô. Leva nesse aí, galera. Trouxe aqui um pouco do Fall Guys. E o Ramano, chegam na final e não ganham, velho. Fazer o quê? Leva nesse aí, galera. Até outro dia. Falou. Pô. Ele chegou várias vezes na final. Pô. Tão perto, cara. Ele não conseguiu. Eu nunca cheguei na final desse jogo, pô. É, pô. Ao menos ele já chegou. Tem que esquentar. É, eu acho, eu acho. Pô, tem umas fases que não dá. E o pior que você vai sem conhecer. Você vai saber o que é pra fazer, aí se ferra. É, verdade. Muitas vezes você morre por não ter conhecimento, né, cara? Cara, muito bom. Vídeo da hora. Esse jogo, ele te deixa bem apreensivo ali. Porque você tem que ficar ligadão ali, concentrado. Porque senão vai morrer. Tem gente que fica te empurrando. Realmente. Tem gente que empurra. Tem gente que te segura naquela que o negócio vai passando assim. Quando você tem que pular por cima. Muita gente te segura e acaba aí nos dois. Só pra fazer o mal. Só pra fazer o mal. Incrível. Os sem família faz isso, cara. Cara, muito bom. Se você gostou, se inscreve no canal. Tipo assim, deixa o like e comente o próximo vídeo aí pra gente reagir. Tamo junto. É nóis e tchau, tchau.